A receita de hoje é para você que quer aprender a fazer aquele pão fofinho, delicioso, igual de padaria com aquele fermento biológico fresco. Você quer aprender? Vamos logo ao modo de preparo. Nós vamos iniciar nossa receitinha pegando um tablete de fermento. Esse tablete ele contém 15 gramas. Cada tabletinho desse contém 15 gramas. Então nós vamos fazer isso aqui e vamos colocar na nossa tigela. Em seguida nós vamos adicionar aqui 3 colheres de açúcar. E agora nós vamos começar a dissolver o nosso fermentinho. E junto já vamos adicionar aqui uma colherzinha de café de sal. E agora vocês estão vendo? Agora nós vamos começar a misturar aqui e o nosso fermentinho já vai começar a dissolver e ficar líquido. Um pouquinho de paciência, que esse é um dos momentos mais importantes. Ó, vai mexendo, vai misturando e ele já vai começar a ficar lindo. Vocês já vão ver o resultado. Faz esse passo a passo e depois você vem aqui me contar o sucesso que foi a sua receitinha, tá bom? Ó, para a nossa receita de hoje nós vamos estar utilizando meio quilo de farinha de trigo. Se você quiser fazer de um quilo, você vai dobrar a receitinha, tá bom? Não tem erro. Olha aí, estão vendo? Já está ficando líquida. Pronto. Nosso fermentinho está... Nosso fermentinho está dissolvido. Está pronto para nós começar a nossa massa. Então agora nós já vamos adicionar aqui, ó, um pouquinho de farinha de trigo. Vamos adicionar aqui 300 ml de leite aos poucos e vamos fazendo uma misturinha para nós continuar ativando o nosso fermentinho. Perfeito, né? Eu tenho aqui, ó, dois ovos inteiros. Já vou adicionar aqui. Vamos pôr o restante do nosso leite. E a partir de agora nós vamos adicionando mais farinha de trigo. Para nós conseguir chegar no ponto da massa. Olha, aqui eu tenho duas colheres de margarina. Já dá para sentir o crescimento. Já está dando para perceber que vai ficar perfeito o nosso pão. Acabou, hein? Acabou esse negócio de falar que você não consegue fazer pão, que os seus pães não dão certo, que o fermento não deixa o seu pão crescer. Agora, agora vai ser só sucesso, né? Olha, depois que você fizer essa receita, não esquece. Tira uma foto ou faz um videozinho. Vai lá no Instagram, Dicas Cassandra. Compartilha comigo lá, que você vai estar compartilhando com todos nós daqui do nosso canal. Nós queremos ver o seu sucesso. O seu sucesso é o meu, é o nosso. Nosso pão de cada dia, né? Ó, você vai adicionando farinha aos poucos. Vai mexendo. Vai sentindo a textura da massa. E é só alegria. Fazer pão é amor. Fazer pão é... Fazer pão é tudo de bom. Eu adoro. E cuidado, viu? Se você fizer uma receitinha minha, você vai viciar. E quem comer vai ficar mais viciado ainda. Olha, estão vendo como que a massa tá? Ela começou meio que a embolar, né? Então, agora, ela não vai mais grudar tanto nas mãos. O que acontece é que nós já podemos colocar a mão na massa. Se nós colocar a mão na massa, nós conseguimos sentir a textura da massa. E aí, a gente consegue trabalhar melhor. E a farinha de trigo, nós vamos usar meio quilo, né? E a gente vai colocando conforme necessidade. Você viu que a massa já tá ficando boa? Você coloca na sua mesa. Coloca ela na sua mesa, que aí vai ficar melhor pra você sovar ela. Como esse nosso pão é um pão rápido, é um pão simples, é aquele pão que não vai ser cilindrado, A gente precisa sovar ele bastante, com muito amor, muito carinho, pra que ele fique bem fofinho. E não é que eu fico enrolando nas minhas receitas, tá? É porque, às vezes, você tá aí, você tá vendo, você já fez pão, você já tem uma experiência com pão. E aí, você acha que eu tô enrolando. Porém, tem muitas meninas, muitos meninos que vêm aqui, e eles pegam o passo a passo, e eles aprendem comigo. Então, eu procuro passar os mínimos detalhes, pra que todos consigam fazer, E depois volta aqui e me conta como que foi sua experiência. Sabe aquela playlist que você gosta, de música? Então, coloca ela aí, e vamos sovar por 7 minutos. Vamos lá. E aí, acompanharam o tudinho? Estão cansados? Aham, a gente cansa de tanto que sova. Olha como tá bonita a nossa massa, ó. Tá bem bonita. Olha aqui, ó. Dos meus 500 gramas de farinha de trigo, sobrou isso aqui, Que é pra gente modelar o pão depois, né? Então, agora, vamos colocar aqui. Já vamos usar um pouquinho aqui. Aí, a gente coloca um pouquinho de farinha de trigo em cima. Coloca o nosso paninho de prato. E agora, nós vamos aguardar aqui, uns 25 minutinhos. Pra que ela cresça, dobre de tamanho. Se na sua casa estiver demorando, não tem problema. Pode deixar, porque vai variar com o clima na sua cidade. Aqui, Ribeirão, é muito quente. Então, 20 minutos já é demais. E vamos deixar dobrar e já, já nós voltamos. E voltamos com a nossa massa mega maravilhosa. Olha isso. Cresceu que uma beleza. 20 minutinhos já é o suficiente. Olha aqui, ó. Que belezura, hein? Vamos retirar o ar dela. Já retiramos. E já vamos ajeitar ela pra nós cortar, pra nós fazermos os pães. Vou tentar cortar todos iguais. Vou tentar fazer quatro. Será que dá quatro? É, vai dar quatro pão médio, tá? Tenta cortar eles iguais, que daí na hora que nós for montar a forma, eles vão ficar mais ou menos do mesmo tamanho, tá bom? Vamos, então, trabalhar com essa parte aqui. Vamos jogar um pouquinho de farinha de trigo. Vamos pegar nosso rolo de macarrão. E vamos esticar a nossa massa. Ó, como vocês podem ver, a nossa massa não dá trabalho. Ela é muito maleável, muito fácil de moldar. Prontinho, nossa massinha está esticadinha. Agora nós vamos enrolar ela, ó. Vai pegando aqui, enrola. Vou puxar aqui pra vocês verem. Enrola e dá uma apertadinha, tá? Pode enrolar e dá uma apertadinha nela. Aqui ficou meio amassadinho. Aí você vai pegar e vai fazer assim. Ó, pra alisar ela, tá? Aqui ficou meio amassadinho, a gente vai dar uma alisada na massa. Se preciso, você joga um pouquinho de farinha de trigo. E, taram! Vamos dar uma apertadinha aqui. Vamos colocar na nossa assadeira e vamos fazer o nosso próximo. Prontinho. O importante é a parte de baixo, está bem lisinho e bem bonito, tá? Essa parte interna aqui, não tem muito problema que fique meio arremendado. O importante é a parte externa. E vamos enrolando. E a nossa massinha, dá pra sentir que ela está crescendo com uma beleza. Vamos colocar na nossa forminha e vamos ao próximo. A farinha que nós colocamos, não tem problema, tá? De colocar. Porque nós já deixamos a nossa massa mais molinha quando nós estávamos sovando ela. Então, está tudo certo. Aí, ó. Nosso quarto pão. Terminamos. Vou pôr na assadeira. Prontinho. Aqui estão nossos quatro pães. Como eu falei pra vocês, né? Tem que tentar cortar eles iguais. Pra que na hora que eles cresçam, eles cresçam mais ou menos iguais. E aqui estão. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos cobrir eles. Vamos aguardar eles dobrar de tamanho. E já já a gente volta pra ver como que ficou. Voltamos, meus camores. Olha que lindos nossos pães. Estão vendo? Cresceu perfeitamente. Vou deixar aqui na descrição abaixo. O tamanho dessa forma. Pra vocês terem uma noção do tamanho que esses pães ficaram. Aqui eu tenho uma gema de ovo. Que eu misturei com três colheres de leite. Três colheres de leite. E aí, agora nós vamos passar por cima desses nossos lindos, maravilhosos pães. Olha que belezura. Vamos levar ao forninho. Que já está pré-aquecido ali a 180 graus. E já já nós voltamos. Aqui demora 30 minutos. Prontinho, meus camores. Olha que lindo. Que maravilhoso que ficou os nossos pães. Com meio quilo, você faz quatro pães enormes. Depois, você dá uma olhadinha aí no descritivo. O tamanho da minha forma. Ela é enorme. Então, deu quatro pães maravilhosos. Vamos abrir aqui, então, pra nós ver? Olha. Hum? Que maravilhoso. Olha isso aqui, meus camores. Olha que maravilhoso. Tá quente. Eu acabei de tirar do forninho e desenformei. Olha. Que maravilhoso, ó. Muito macio. Muito saboroso. Agora, vamos cortar pra nós ver como que ficou. E eu vou passar manteiga, ó. Hum, olha isso aqui. Vou passar manteiga pra vocês verem como ele está quente ainda, que vai derreter minha manteiga. Ó. Olha aqui, ó. Olha isso que delícia derretendo a minha manteiga no nosso pão. Olha. Sensacional. Pra você que chegou até aqui, deixa esse joinha. Se você não for inscrito, você se inscreve e compartilha. Hum. 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 Hum.